Olha, Park Street Tá uma tarde ótima em Boston É, Boston tem de tudo O que você viu downtown Boston Boston street Campo B bebê um smokio Música Eu acho que se nós descermos por aqui E aqui é uma área caríssima para se morar Música E acho que a noite é bem morte também Porque tem alguns hotéis, restaurantes, fecha tudo Música Eu não sei muito sobre isso Música 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 Música